Vai ser enterrado nesta terça-feira na cidade de Itaipé o brasileiro que morreu durante uma viagem de cruzeiro nos Estados Unidos, né? O Fantônio tem informações desse caso pra gente, né Fantônio? Anicometes, após 22 dias, a família conseguiu trazer o corpo desse brasileiro dos Estados Unidos para Itaipé, onde o corpo está sendo pelado e vai ser enterrado. A família fez uma mobilização entre parentes, amigos, uma vaquinha online onde as pessoas puderam fazer uma contribuição e ajudar a trazer o corpo desse brasileiro para a cidade de Itaipé. As circunstâncias em que ele foi encontrado morto dentro da cabine em um cruzeiro nos Estados Unidos ainda são definidas, não foram divulgadas pelas autoridades. E o que a família precisava era justamente desse momento de fazer essa despedida e isso vai ser feito, está sendo feito. Então agora caberá às autoridades americanas descobrir como, por que, quem, como se deu essa situação. Porque o Túlio Gonçalves foi encontrado juntamente com a pessoa com quem ele viajava dentro desse compartimento, desse navio durante o cruzeiro e, a partir daí, as informações param. Isso aconteceu no início do mês, no início do mês de novembro, final de outubro, início de novembro e agora a família vai poder fazer as despedidas. Vamos aguardar, não sei se as autoridades americanas vão divulgar o que aconteceu, mas a família, o que pesava para a família era justamente isso, poder trazer o corpo, fazer as despedidas. Vale ressaltar que o Túlio prestou serviço ao exército americano, Então era uma pessoa bastante ativa, bastante comunicativa e tudo isso fica uma interrogação. Mas o que a família precisava era se despedir e isso está sendo feito, né, Comélez? É, uma parte terrível, né, Fantânio, que é despedida familiar dessa forma, é a última despedida. E os desdobramentos, outros, cabem às autoridades, né, a definida que se trata, né. E aí se couber a indenização, naturalmente a família vai acionar um advogado e por aí vai, né. Nossos sentimentos aos familiares. Obrigado, viu, Fantânio, pela informação.